O homem vê a polícia, gente, e joga drogas em cima do telhado de uma casa. Deixa eu voltar aqui com o Lúcio. Ontem, Lúcio, lembra-se que nós falávamos do cara que colocou droga em cima de uma viatura policial e cheirou. Lembra-se dessa história? É muita cara de pau, hein, Paulo? E hoje nós temos mais um jogando droga. Pois é, o rapazinho tava com uma sacola, de repente ele percebeu a aproximação da guarda municipal, e aí o bicho pegou, né, Paulo? Pegou esse pacote e jogou em cima do telhado da casa. Olha lá, a guarda municipal percebeu, aí os homens foram lá e conseguiram, então, pegar essa sacola. O que tinha dentro dessa sacola? 43 pinos de cocaína, 14 pinos de crack e 180 reais em grana. Tudo picadinha, viu, para o dinheiro que estava ali caracterizado, possivelmente, do tráfico de drogas. Este homem foi levado à delegacia e nós conversamos com os agentes da guarda municipal e eles trazem mais detalhes pra gente. Vamos ver. Esse daí surgiu como? Ah, deixa ali. O que você arremessou lá em cima? Ele sempre deixa nas pedras. A sacola que você arremessou, filho? Essa daí, senhor. Essa daí? Sim, a sacola é a sacola. Quanto que tem na sacola? Senhor, eu acho que tem um senhor ali. Quanto? Um PC. Um PC só? Sim. Tem certeza? Eu passei isso, senhor. Quem que deixou o cara de moto ali? Hã? Não, senhor. Não foi da moto. Você tem passagem pelo quê, filho? Nada, senhor. Hã? Nada, senhor. Só de menor de idade, sem nenhum usuário. Usuário? Quantos anos tem? Eu tenho de menor. O que você dispensou no chão? Foi... foi grande. É, grande. Aqui. Hã? Aqui no chão, aqui? Hã? Aqui foi... Quantos pinos? É, pra ter dois, senhor. Um dedo, um uraninho de barbelo. Dois pinos. Quarenta e três. Quarenta e três pinos. Não dois. E o rapazinho disse que não tinha nem passagem. Só um termo circunstanciado. Cola essa, Paulo? Hum! Ha, ha! Obrigado.